Novo desafio, você consegue deixar o like antes do Ben 10 mostrar todos os Aliens Ultimate do Omnitrix? Conseguiu? Se inscreva no canal. Fala galera, aqui é o Robicinho do Galego, tirou a serezinha aqui de Ben 10 Alien Force Vilgax Ataque, esse aqui é o episódio 4. Mas já vou conversando em Fernando Novo já. Caramba, joguei até mó modo aleatório, acertou o cara ainda. Eu esqueci que o meu tá no modo especial, mano. Aí tudo que bate nos caras faz um poderzinho massa. Aí já foi. Oxe, peraí. Ah tá, aí tinha o pole dump. Congratulations, desbloqueei outro ataque? É, desbloqueei todos os macacarém, na verdade. Nossa, tem mais um pra desbloquear aqui, mano. Acabei desbloqueando do Erno Mossoro. Galera, lembrando, tá curtindo a série aí, não esquece de clicar no like, esse aqui é o episódio 4. Vamos chegar na final, eu vou dar final nesse aqui inteirinho, pra depois já ir pro outro. Esse laser... Esse laser... Ah tá, entendi. Tem que usar o ataque do Brainstorm pra passar aqui. Deixa eu ver. Vamos um pouquinho pra frente. Vamos um pouquinho pra trás. Caramba, acertei mesmo. Legal, vou ter que ter alguma utilidade pro Brainstorm, eu nunca usei ele, mano. Deixa eu ver se consigo passar assim. Isso aqui dá dano de qualquer jeito? Não. Ó a cabeça da explosão do Brainstorm, mano. Como eu falei, eu nunca usava ele muito, tá ligado? Mas, meu Deus do céu, eu vou começar a usar ele mais. Esse ataque diário dele é quase igual ao Erno Mossoro, né? Fica bom pra caramba fazer um negócio desse aqui só pra avançar. E ele combinou com a cor da fase também. Nossa, os caras estavam longe na hora que eu acertei isso aqui. Agora sim. Poxa, ficou de pé ainda. Ah, o cara tava com o escudo. Ó o zoinho dele fechado na hora que vai atacar. Calma aí, deixa eu ver. Pra cá ou pra cá? Pra cá. Caramba, aqui parece uma labirinto, mano. Brainstorm não é muito bom passar esses lugares aqui não, mano. Tamanho do caranguejo gigantesco aqui. Se tiver mais que usar a cabeça dele, esse sistema elétrico dele, vai ficar da hora. Aqui é bode canhão. Parece um círculo no chão, você pode ter certeza que é bode canhão. Isso aqui como não tem erro, ó, ajuda a cair certinho. Laser Drone 2, mano. Esse aqui que é atira e ruxa? É, ele atira e ruxa. Tem que já finalizar ele de cara já, antes que ele consiga vir pra cima já. Ó o tanto de inimigo. O Brainstormer fazia festa aqui, mano. Eu não gosto desses caras que ficam atirando de longe, tá? O cara atrapalha pra caramba. Congratulation. Tá. Bode canhão, já que eu tô usando ele já. O novo poder dele. Aqui, Brainstorm. É um daqueles puzzles, né? Nossa, agora ferrou. Acertei o primeiro. É só preencher o negócio conforme vai aparecer, né? O último. Caramba, tô conseguindo controlar esse negócio de boinha, mano. Tô pegando as mães da Nogic já, galera. Tá, deixa eu ver o que que é isso. Eco-eco. Oxe, não tem eco-eco? Tá, eu entendi. Eu tenho que fazer os dois batendo na parede, né? Não. Oxe, mas se eles viram junto, mano. Ah, um foi. Então é esse aqui. Agora tá os dois pra frente, né? Agora os dois pra trás. Entendi. Então eu vou ter que deixar... Calma aí. Fica aqui. Vira esse aqui. E vira esse aqui. Aí. É, na verdade foi totalmente na sorte, mano. Porque eu não entendi bexiga nenhuma o que tá acontecendo aqui. Erna Mossauro. Vai, Fivorça. Nossa senhora, que sofrimento. O que é isso, Erna Mossauro? Então quando Erna Mossauro no máximo, ele já tá aqui mesmo? Vamos com ele mesmo, continuar essa parte. Tem que aparecer muito vilão na frente, não consegue destruir tudo já. Calma aí. Cyber Squid. É um... É um polvo. Segura o porradão. Olha esse especial dele, mano. Esse é o poder máximo dele, galera. Esse murrão que tá no chão. Vai fugir mesmo, parceiro? Bicho, bicho é forte, mano. Bode canhão. Vamos ver. Tá. Esse aqui é o legal que não tem erro, tá vendo? Ele sempre vai bater certinho. Ah, eu tinha sido esse pequeno detalhe na parede. Caramba. Isso aqui eu prefiro destruir, porque vai que dá algum chá. Deixa eu virar. Tem que andar virando a câmera agora. Oxe, eu entrei no... Oxe, eu tô no metrô, mano. Que doideira. Acho que eu vou ter que usar o Brainstorm, mano. Ou não. Se tem alguma coisa elétrica ali na frente, é o Brainstorm. Eu não posso atacar, né? Não. Então é só andar mesmo. Bora. Acabou a energia. Hum, salvou o jogo ainda. Isso aqui, mano. Ó, Brainstorm. Aquele ali eu vou ter que usar o Arnamosauro. Certeza. É, não entendi, não. Ah, tá. Eu tenho que colocar a cor onde que é a cor, né? Tá certo. Agora eu vou ter que resetar já. Porque essa cor não tá aí, não. Isso aqui eu posso atravessar pro outro lado. É, isso aqui pra cá tá certo. O rosa é aqui do lado, mano. E o amarelo e o laranja é do outro lado. A amarela é aqui mesmo. Só que aquele aí é rosa. Tá. Deixa eu esperar acabar aqui. Agora eu entendi. Cada cor é um significado ali do negócio. Vamos de novo. Vamos lá. Aqui é rosa. Aqui é amarelo. Só que eu posso colocar o laranja pra cá, mano. O verde não... O verde não pode ficar cá. Pra cá. Laranja. Tá lá. Pra cá. Isso aqui eu não posso mexer, mano. Ó. Pra cá. Aê. Rosinha. Azul no azul. Verde no verde. Caramba! Vai segurando. Foi na sorte? Com certeza. Mas deu certo. Então tem que jogar esse aqui aonde? Não, acho que lugar nenhum por enquanto. Deixa eu ver. Hum. Por isso que eu vou ter que usar isso aqui, mano. Isso aqui vai ser um espelho no espelho. Que isso aqui vai bater aqui. Pra ele chegar ali, ó. Deixa eu ver se eu coloquei na posição certa. Eu acho que é, mano. Deixa eu virar pra cá. Aqui. Ó. Opa, peraí. Na verdade, nem precisou, né? Entendi. Porque tem todo esse espelho aqui. Pra mim, eu bater naquela caixinha e já ia virar inteirinho o negócio, tá ligado? Calma aí, meu parça. Cara, eu queria muito que esse jogo acompanhasse a câmera, mano. E agora aqui? Eu tentei pular pra acertar todo mundo ali, mas deu errado, mano. Ó os caras. Nossa, só... Tem um cara voando ainda. O meu verdinho tá acabando. Já foi. Pra cá tem... Ah, não. Pra cá tem. Tem duas bazuconas ali pra me acertar, mano. Vamos continuar. Já tava indo mais reto o negócio, já. Pra cá tem alguma coisa? Tem duas bazuconas ali pra me acertar. Que é ali mesmo que eu tenho que ir. Cara, não é uma boa vim com o Burnstorm aqui, mano. Na verdade, eu vou ter que usar a Macacaranha, hein? Porque eu vou ter que subir. Tô passando esse negócio totalmente na sorte, mano. Calma aí. Não, mas não é pra cá não, pô. É aqui mesmo. Sorte que esse negócio aqui é meio... Seguetinha. Eu não posso jogar no outro. Se eu mesmo fica suando, mano, essas partes aqui. Com medo do negócio que acaba pulando e não segurar. Tinha um jogo do bem, galera, que o negócio não segurava mais nem ferrando essas partes assim, tá ligado? Um jogo bugadinho, antigo. Tem que subir ou pra esquerda? Pra esquerda deve ter alguma coisa ali, mas... Vamos subir. É, não precisava nem me jogar assim, mas, né? Nossa, eu já esqueci desse pequeno detalhe. E eu não consigo travar o negócio ainda, mano. Cara, eu vou pegar um pouco de vida aqui porque eu não sei o que tem lá em cima. Já que eu não sei o que tem lá em cima. É meio ninja, ele começa batendo a mão, daqui a pouco ele tá batendo a sequência. Bora. Passar aqui no meio. É, descobri que eu não preciso destruir esse negocinho, né? Ele automaticamente se destrói. Nossa senhora, que sorte foi essa, meu Deus do céu. Cara, eu tinha esquecido desse pequeno detalhe aqui de ficar subindo esse negócio. Nossa, o que eu fiz? Ah, não, é pra subir? Ah, não, é pra descer. Caramba! Nossa, eu desci ali em modo zóio. Se você passar muito perto do laser, ele não te pega, mano. Eu vou enfrentar aqueles bichos explodindo ali, mas nem me ferrando. Porque o negócio me acerta ainda, de graça. Aqui é o Arnambossauro. Certeza que é o Arnambossauro. Cada fase tem uma primeira diferente, porque... Isso aqui eu já tinha preenchido, já, mano. Oxe, não consigo sair daqui. Caramba, nossa, eu... Caramba, eu joguei o negócio na frente, o negócio... Foi lá no... Sai fora, que eu vou enfrentar esse bicho aqui. É aqui? Não. Pra cima. Aqui é só um drama, só. Ali, se eu caísse, com certeza, ele dá aquela leve falecida do personagem. Nossa, passei. Oxe, linda. Tá, brainstorm e... Barro de canhão. Fazer do barro de canhão primeiro. Ah, não tem, eu não posso. Tem que fazer do brainstorm primeiro. Tem que ativar isso aqui, pra depois fazer aquele. Vamos ver qual que é agora. Ah, a mesma coisa. Tá. Rosa, verde tá aqui. Azul tá pra baixo. Amarelo pro lado. Esse aqui pra cima. Esse aqui. Pra cá. Esse pra cá. Esse pro azul. E esse precisa voltar pra amarelo. Ah, não. Laranja e amarelo, pô. Ups. Acertei. Cara, eu tô bom em puzzle, mano. Nossa, isso tudo só pra ligar o... O metrozinho? Bola, barro de canhão. Tô bom pra caramba em puzzle, mano. Nem eu tô gritando essa... Essa habilidade. Bugar não, barro de canhão. Faz o bagulho direito. Vai. Bora. Sei lá pra onde que tá indo esse negócio, mas tá indo. Avoid those valves. They look like they hurt this time and you'll need all the strength you can get. Tá. O portão tá fechado. E aí, o que eu faço? Cara, o que que eu fiz? E eu vou lá saber o que que é B, mano? É, eu não sei o que que é B, mano. Errei. Cara, vou bater em todos e vou morrer, mano. Aí você tá de brincadeira comigo, né? Tô no controle... Cara, eu tô no controle... De PS4. O que que eu vou saber que é B? O A eu sabia. Mano, se eu morrer é sacanagem. Eu acertei o primeiro, pô. Deixa eu passar o primeiro, pelo menos. Aí, chegou no trem. Chega no trem, vai. Faz comigo, não. Aí, errei o B de novo. É, bom. Ufa. Não precisa acertar todos, tá ligado? Mas eu preciso de vida agora também, né? Ah, tem vida aqui na frente. Cara, o que que esse negócio atira em mim aqui? Não, não. Cara, o especial do balde canhão. Se liga. Deixa os caras vêm pra cá, mano. Eu sou maluco. Cara, eu preciso chegar ali pra pegar a vida, mano. E como que pega a vida assim? Calma aí. Calma aí, mano. Agora é vidinha, né? Aí, eu peguei vida. Agora sim, eu posso até porra tratar com eles. Todo o meu especial, você pode ver que ele tá soltando direto, mano. Uma boa que tira vida pra caramba dos caras, mas, né? Eu quero ver o especial do Iron Monsal, já que eu deixei o Iron Monsal no máximo também. Vamos ver, o Gossman tá no máximo. O especial do Brainstorm não tá. Nossa, mas qualquer ataquezinho que eu dou, ele dá especial. Vamos lá. Vamos continuar pegando o trem. Caramba, até ele destruiu isso aqui, mano. Tá, aqui eu já passei, mano. Só que a máquina aqui tá desligada, então tem que fazer o puzzle de novo. Não, peraí. Não, peraí. De onde que eu vim? Eu vim dali. Ah, tá, tem que passar aqui, então. Ah, sim, mano. Tava sabendo de onde que eu tava vindo, não. Aqui confundo pra caramba, porque tudo é do mesmo lado. Mesma área que você vai. Meu amigo girando sozinho. Se liga. Chegou. É aqui mesmo? É. Deu save, então é. Acho que aquele poderzão, mano, é o outro. Ou esse aqui, ó. Esse poder de choquezinho que ele ganhou, tá vendo? Pegar a vida. Bora subir. Bora subir? Bora subir. Não dá pra subir pra onde que eu tô indo aqui, mas eu acho que é pra cá. É pra cá sim. Toda hora tem que, quando for assim, galera, tem que parar com o R2, tá vendo? Ah, o macacarinha ali na frente, ó. Muito macacarinha. Meu Deus do céu, eu vou virar o Homem-Aranha desse jeito. Calma aí. Tá, entendi. Caramba, nossa. Eu apertei sem querer, mano. Calma aí. Se esses negócios aqui dá pra ir, eu vou devagar primeiro. Rapaz, e pra lá? O que que era? Hum, eu vou pegar uma pecinha. Ah, tá. Mas aí, não precisa. Acho que é pecinha de vida ainda, mano. Hum, por enquanto tá chusto. Nossa, porrada giratória aqui pra finalizar com esses caras. Segura o Ilão, que é pior, mano. Ele não fica preso nas teias, ó. Ficou no porradão, parceiro. Virou as costas pra mim ainda, as ideias. Oxe, tem mais ainda? Sai. Tá vendo porque que eu odeio esse sobozinho? O cara apontando pra mim ali, as ideias. Eu jogo até aí, depois meto uma bicudona. Tá, entendi. Agora é tudo friagem. Tudo que tem a ver com asa é friajão aqui, mano. Ok. Só tem um que vira, só? Caramba. Oxe, meu personagem parece que tinha batido alguma coisa em cima da parede. No teto ali. Brainstorm. Cara, tô amando esse jogo, mano. Eu não lembrava que era assim, não, ó. Eu sei que eu gostava pra caramba, dizia de final uma vez só, mas... O jogo é muito da hora, mano. Tá, o que que eu habilitei? Tá, habilitei a porta lá em cima. Friagem. Bora. Já foi. Hum, essa parte eu lembro. Tem nada pra cá não, né? Não. Cara, essa aqui eu acho que é mais fácil passar com o macacaranha, mano. Por causa disso, pequeno detalhe aqui eu fiz agora. Vê como, por que que é bom passar com o macacaranha ali? Ele tem... Quando ele pula, ele pula muito pra frente, mano. Ah, que bom que salvou aqui em cima. Tá vendo? O próprio jogo já te dá o macacaranha, já. Pra você pular nisso aqui. Ele tem um impulsinho a mais, mano. Aqui, ó. Esse double jump dele que vai pra frente é bom demais. Nossa, os dois, eu explodão junto, mano. Vai explodir não, parceiro. Brincadeira. Eu não perdi vida ainda. Ih, me ferrei. Caramba, deu tempo ainda. Vai atirar em mim não, parceiro. Tá, entendi. Aqui é Brainstorm. Ou Ornomossauro. Ah, tá. Entendi. Eu vou ter que fazer a junção dos dois pra vir pra cá, galera, ó. Tá vendo? Esse aqui bate nesse aqui e vai bater pra cá, ó. Não. É, obrigado. Quase falece o meu Ornomossauro mesmo. Rapaz, aqui não tem vida, não. Mas é aqui, ó. Ou não, peraí. Deixa eu virar mais um pouquinho esse aqui. Na verdade, é aqui, mano. Só que é aqui, não aqui, tá ligado? É aqui, ali, ó. Quer ver? Tô ligado, já. Tô ligado, tô ligado, tô ligado. Calma aí. Isso aqui sai daqui. Deixa eu sair daqui. Eu vou ter que ir pro outro lado de cá. Porque senão o negócio vai bater em mim e vai me matar. Cara, eu tô com a cabeça abaixada, o negócio é me acertando ainda. Aqui, ó. Falei? Já abriu, tô um negócio me subir. Já já não bate a cabeça aqui não, né? Se bater, eu tô perdido que eu vou morrer. Mas acho que não bate, não. Bora. Calma aí que eu não tô chegando nada. Calma aí que isso aqui vai descer. Calma, ele vira do outro lado. Eu pensei que ele virar, vai ficar de lado. Pá, hernamosauro aqui. Calma, que fase grande, mano. Será que é a última fase isso aqui? Agora brainstorm. 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 Nem tô mirando o negócio direito, tá indo ainda. Cara, eu tô muito preocupado com a minha vida, mano. E aqui não tem lugar nenhum que tenha vida, mano. Aqui dá pra passar rápido. Tem vida, não? Nossa, não tem vida, mano. Cara, se eu chegar lá em cima e voltar tudo aqui, vou ficar muito estressado, mano. Ó, não deu o save point. Já trocar pro macacaranha já. Ali na frente tem vida. Parece mais que eu tô descendo do que eu tô subindo, mano. Sai fora. Bicho tá louco mesmo, tá, mano? Vai, minha parcinha. Junta aí. Aí. Evitar encostar neles, né? Sou maluco. Tô com pouca vida. Esse bicho tira uma vida monstra ainda. É uma impressão minha que eu já... Ah, não. Nossa. Você vai subindo aqui, você pensa que é o mesmo lugar, mano. Último puzzle. Dessa subida de 5 dias aqui. Esse é o último puzzle, né? Porque não tem nem pra onde subir mais depois disso. Ó, aqui. 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 E aqui. Aí meio e em cima. São três. Vamos lá. Aqui. 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 E aqui. Não. Aqui. Não, pô. Errei. Não, acertei. Aqui. Vem pra cá, opa a ação. Não. Caramba. Aqui, ó. Caramba, jogo. Pô, faltando 5 segundos, sacanagem de fazer o último, né? Ah, sem... Ah, não, aumentou. Deixa eu ver. Aqui. Caramba. Esse foi sorte. Meu Deus, nunca mais eu faço um puzzle tão rápido assim. E agora eu vou morrer porque é a missão de... Deixa eu ver de onde que eu vim, de onde que eu tenho que ir. Tá, só tem um caminho. É a missão do bolo de canhão, né? Ih, não é não. Nossa, jurei que é a missão do bolo de canhão. Vamos lá, caranguejinho. Caramba, que torre gigantesca é essa, meu filho? Tá, aqui é o quê? Ah, tá. Entendi. Friagem. Calma aí. Vou ter que planar até lá embaixo, né? Subir até aqui pra nada, porque olha a distância que eu tenho que planar. Eu posso cair ali, né? Vou a nada. Não quero nem me arriscar a cair pra lá de lá. Porque eu sei que vai deixar a blau. Então, vamos fazer o certo. Ah, mentira! Obrigado, jogo. Me dá dano mesmo. Um pouquinho de vida. Mais um pouquinho de... Ah, não precisou fazer o bagulho do bolo de canhão. Graças a Deus. Bora, trem. Sei lá onde você tá querendo chegar, mas sei que tá demorando pra caramba pra chegar nesse lugar, hein? Passinho do Friagem. Se liga. Narutinho. E passinho do Friagem. Narutinho. Passinho do Friagem. Agora mudou a posição, né? Eu tô olhando pra esquerda, mano. Tô olhando pra direita. Então, acho que essa aqui é a última parte mesmo. Eu lembro desse cara aí. Meu velho amigo. Você tem que ter que me enxergar. Surpreendido por ver eu aqui. Como é o teu querido cousin, o lindo Gwen? Não me faça fazer isso, Michael. Michael, o Star não é mais. Você tem que ter 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 que ter. Você tem que ter que ter que ter que ter. Macacarã é o pezinho, pô. Sai, 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 sai. Ah, macacarã. Por que você não fugiu, pô? Sai, sai. Ah. Nossa. Não, sai, sai. Ah, macacarã. Sai de perto, meu filho. Você tá dando a sua vida pro cara. Quando você vai ter que ter que ter que ter que ter? Ah, cara. Você tá dando tapão mesmo? Sai fora. Não vai absorver minha vida, não. Deixa eu pegar um pouco de vida aqui já, só pra garantir. Quando você vai ter que ter que ter? Ah, já era. Sai. Não, meu filho. Ah, mano. Aí, matei ele na hora que ele jogou o poder em mim. Ufa. Derrotei esse zumbi. A outra peça. Já era. Cripple, Max. Eu não sei o quão seguro esses mensagens são para você, Ben. Eu suspeito que meus transmissões estão sendo interceptadas. Não sei quanto tempo eu vou poder estar em contato com você. Mas você precisa saber isso. O que é Aner Phaetos que o último lugar do universo conhecido onde um desses corpos de energia que Vilgax está procurando pode ser encontrado é Aner Phaetos. O que é Aner Phaetos de novo? Mano, você não pode ir lá. Você nunca vai sair vivo. Por que? O que tipo de planeta é? É... não é exatamente um planeta. É mais como uma dimensão alternativa. Isso não parece tão ruim. É onde é Ghost Freak? Oh, isso é ruim. Então, Tennyson. É a Vilgax. Eu sei que você tenta me atingirar, mas isso não vai funcionar. Eu estou a você e eu vou te atingirar ao restante de energia. Eu tento você trazer os perigos de Aner Phaetos. Se você puder encontrar sua caminho lá, isso é. Então... Passa aí de fase, galera. Progress saved. Galera, esse episódio vai ficando por aqui. Curtiu, chequei, like o vídeo aqui. Me segura o nosso próximo vídeo. Valeu! Até o episódio.